Música Amigos, é a história atualizar de volta com as competências do Poder Judiciário e de volta com os juízes federais, artigo 109 da Constituição da República. No vídeo passado, estudamos o inciso 9. Vimos que crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar, é uma competência dos juízes federais, tá? A partir de agora, a gente vai para o inciso 10. E a questão mais importante sobre o inciso 10, nós já vimos, tá? O que nós temos no texto do artigo 109, inciso 10 da Constituição? Vejam só. Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o executor e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização, tá? O que nós temos que observar, o que é importante, né, em termos de concurso aqui, ó. Todas as vezes que vocês estudarem o 109, inciso 10, é fundamental voltar no artigo 105, inciso 1º, alinhe aí. Por quê? No artigo 105, inciso 1º, alinhe aí, nós temos a competência originária do STJ. E o que a competência originária do STJ tem a ver com o 109, inciso 10? Ora, quem concede o executor às cartas rogatórias? O STJ. Quem homologa uma sentença estrangeira? O STJ. Então, não se esqueçam, a homologação da sentença estrangeira em si é uma competência do STJ. Sua execução, uma competência do juiz federal. A concessão do executor das cartas rogatórias, ou seja, autorizar a execução de uma carta rogatória, é uma competência do STJ. Mas quem vai cumprir, quem vai executar propriamente essa carta rogatória, vai ser um juiz federal, tá? Então, não se esqueçam, eu já chamei a atenção disso lá no artigo 105, inciso 1º, alinhe aí, e estou repetindo. A maioria das vezes, quando o concurso público faz a cobrança do 109, inciso 10, faz essa remissão ao 105, inciso 1º, alinhe aí, ok? Só que além disso, nós temos outros detalhes no inciso 10. Por exemplo, crime de ingresso e permanência irregular de estrangeiro no território brasileiro. Competência de quem? Do juiz federal. E por uma questão óbvia. Por que que é uma questão óbvia? Quem faz o policiamento das fronteiras brasileiras? Não é a Polícia Federal? Então, só o fato do crime já ser investigado pela Polícia Federal, já é aí suficiente para que a gente tenha uma competência da Justiça Federal. E é justamente pelo fato de ser uma competência da Justiça Federal, que é uma competência da Polícia Federal, fazer a investigação do respectivo crime, tá? Se eu tenho crimes federais, esses crimes federais serão investigados por quem? Pela Polícia Federal, tá? Então, falei de crime de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, eu tenho uma competência dos juízes federais. E também vai ser competência dos juízes federais julgar causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, né? Pela nacionalidade brasileira, por exemplo, tá? Bem como também as questões referentes à naturalização, tá? Então, ó, falei de ingresso e permanência irregular de estrangeiro. Falei de naturalização, de nacionalidade, de opção pela nacionalidade brasileira, eu estou falando de uma questão de competência, de uma causa de competência dos juízes federais, ok? Não errem o artigo 109, inciso 10, estamos diante de uma questão simples, tá? Ponto garantido em concurso público e, principalmente, façam a remissão ao artigo 105, inciso 1º, alinem aí, ok? Nosso próximo vídeo, vamos finalizar o artigo 109, vamos falar do inciso 10, tá? Desculpa, vamos falar do inciso 11 do artigo 109. Então, até o nosso próximo encontro, falando do artigo 109, inciso 11. Obrigado e até mais.